E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho sobre atualização 3.9 Vamos falar aí do Pet Note 3.9 que saiu essa semana e que trouxe várias novidades para o nosso querido VGzinho Se você quer ficar sempre sabendo das novidades do VG, assistir gameplays e conhecer todos os Pet Notes Pode se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, comente, compartilhe e é isso aí, tamo junto Como é de costume, a Senk lançou um novo herói, esse novo herói é o Magnus, o Príncipe Arcano Arcanista poderoso que usa sua magia para dizimar inimigos à distância E a gente vai falar do Magnus num video específico que vai ficar mais interessante A gente vai poder falar mais detalhes sobre esse novo herói lançado aí nessa atualização Como é de costume, a Senk lançou novas skins nessa atualização Foi lançado também como é de costume, sempre sai uma skinzinha nova para o herói novo, sempre vem junto com uma skin É a skin Baile de Máscara para o Magnus, que ela é desbloqueada de uma forma diferente Quando a gente chega no primeiro nível do passe de batalha, a gente já ganha essa skin Então é bem tranquilo, é só comprar o passe de batalha, fazer o primeiro nível lá, que é de boas fazer o primeiro nível Faz algumas partidas lá, faz algumas blitz, já ganha quantidade de luz solar e já faz esse primeiro nível Já consegue essa skinzinha do Magnus Também foram lançadas algumas skins da Gwen, são skins praticamente iguais, só mudam alguns detalhes E as cores são elas, Gwen Coelha da Neve, Gwen Festiva e Gwen Black Diamond Essa skin a gente vai conseguir ganhar quando chegar no nível 100 do passe de batalha de inverno Que é esse passe de batalha dessa temporada atual que a gente acabou de entrar essa semana Também tem a skin muito bonita essa skin, cara, essa skin ficou top Celeste Rainha da Neve, que é uma skin lendária da Celeste E a skin Kensei Competidor, que é uma edição limitada de skins do Kensei Ela é desbloqueada quando a gente alcançar o Elo 6 no X5 ou no X3 É uma skin que ficou bem massa, eu achei bem legal essa skin, ficou bem bonita A espada dele ficou top Também teremos novos chapéus colecionáveis Teremos eventos e modos de jogo diferentes É, final de ano né galera, época de festividades e o VGzinho também quer comemorar né cara Ele vai trazer aí novos modos de jogos, quais serão baseados em eventos De acordo com ocasiões especiais, finais de semana e tal, festividades né cara Festividade é assim, várias novidades, vários presentinhos aí trazidos pelo VG Então a gente tem que ficar ligado e por dentro aí dos eventos semanais que eles vão anunciando os novos modos Os modos são o Aram, eu acho que é pronúncia assim né, A-R-A-M Que é tipo um Battle Royale no mapa do X5 É o mesmo Battle Royale que a gente tinha no X3 Mas só que agora vai usar o X5 com Confronto Que é no Alcyon Fold, que é no X3, no mapa do X3 Mas só que daí a gente vai poder jogar com 5 heróis 5 heróis pra cada lado de 10 heróis se matando Ah, vai ser um rolo cara, mas provavelmente vai ser muito legal E um pra todos que essa semana já tá liberado Eu ainda não testei, mas o pessoal tá gostando muito Esse modo a gente utiliza, cada equipe utiliza só um herói Ou seja, cada equipe vai utilizar 5 castles do outro lado, 5 saltos e assim vai indo E teremos também o mapa invernal que volta pro X3 Teremos também alguns ajustes na jogabilidade Um deles é a reconexão instantânea Quando a gente receber uma chamada ou então uma notificação desejada A gente vai poder voltar mais rapidamente pro jogo E nessa atualização teremos a perícia do herói A perícia do herói vai medir a sua habilidade com determinado herói Conforme você for jogando e conseguindo vitórias Conseguindo conquistas com determinados heróis Você vai ganhando pontos de habilidades com esses heróis E vai ganhando estrelinhas E essas estrelinhas vão dizer o quanto você é bom Ou o quanto mais você joga com determinado herói Então vou começar a falar dos buffs e nerfs dos heróis Vamos falar primeiro do Adagio Ele que teve um buff no dano da sua ultimate E um nerf no reforço de saúde dessa mesma habilidade Já Anka na sua habilidade A teve o tempo de recarga aumentado E o alcance também sofreu um pequeno nerf Sua habilidade B teve o tempo de recarga buffado Uma pequena diminuição aí A habilidade B da Anka sofreu um pequeno buff no tempo de recarga E um nerf no dano Já a ultimate da Anka sofreu um nerf no tempo de recarga No dano inicial e no dano de retorno Já o Ardan recebeu um buff no dano E um nerf na taxa de cristal de sua ultimate Já o Baron teve um nerf na taxa de cristal da sua habilidade A E na sua ultimate o tempo de recarga Teve um pequeno nerf O curso de energia também sofreu uma escalonada E acaba com 150 no último nível E o dano no centro dessa mesma habilidade Sofreu um buff Aumentou bastante aí o último dano que causa essa habilidade do Baron E o Black Feather sofreu um buff aí em quase todas as habilidades A não ser no seu bônus heróico que não foi modificado nessa atualização Agora o dano base da habilidade A é totalmente de arma O curso de foco foi buffado E o dano de execução também foi buffado No último nível chega a 25% A sua habilidade On Point que é a habilidade B do Black Feather Teve o curso de foco diminuído no seu último nível que passou para 40% O foco regenerado ao golpear foi aumentado E a barreira também foi aumentada em todos os níveis dessa habilidade A ultimate do Black Feather teve o tempo de recarga nerfado Na verdade teve o tempo diminuído né Então ou seja a habilidade foi buffada no tempo de recarga O tempo da segunda recarga também foi diminuída Antes ele era escalonado Agora é 0.2 em cada nível da habilidade Custo de foco também foi diminuído O dano bônus foi aumentado também em todos os níveis da habilidade Foi um herói bem alterado, bem buffado Então é um herói que vai estar bem forte aí nesse meta, nessa atualização Jaquete teve sua ultimate buffada no dano e na taxa de cristal E o Churnwalker na sua habilidade A ele sofreu um nerf no dano Na sua habilidade E o dano foi buffado e a taxa de cristal também foi buffada A ultimate do Churnwalker também sofreu um pequeno buff no dano E na taxa de cristal que foi bem buffada galera Ela foi de 1% para 100% E o Flicker teve a duração da furtividade de sua ultimate nerfado Já Grace teve apenas um pequeno buff nos primeiros níveis da sua habilidade B E o Grumpy Jow também teve um buff nos primeiros níveis da sua habilidade A A sua habilidade B também sofreu um buff no dano E a ultimate a mesma coisa, sofreu um buff no dano dessa habilidade Já Jolie na sua habilidade A sofreu um buff na força e retardo dessa habilidade E no dano nas bordas A sua habilidade B sofreu um buff na taxa de cristal e um nerf na taxa de arma O tempo de recarga da ultimate sofreu um pequeno nerf O dano por segundo dessa mesma habilidade foi buffado Mas a taxa de cristal foi nerfada O KC sofreu um nerf no atributo ataque básico Seu bônus heróico também sofreu um nerf na taxa de dano com saúde máxima A sua habilidade A teve o tempo de recarga nerfado também Já Kestrel sofreu buffs e várias habilidades A sua habilidade A sofreu um buff no custo de energia que foi diminuído A área de dano ela foi aumentada Mas a taxa de cristal foi nerfada Já o dano do ataque básico sofreu um pequeno aumento Mas a perfuração de armadura bônus da habilidade A foi removida A habilidade B da Kestrel sofreu um pequeno buff e a taxa de cristal foi nerfada O One Shot One Kill que é a ultimate da Kestrel sofreu um grande buff no dano Foi bem buffada essa habilidade A taxa de cristal foi diminuída e a perfuração de armadura foi removida Já a Koska sofreu um buff na sua habilidade A no tempo de recarga e no dano Já o Crew teve a sua habilidade A nerfada na taxa do ataque básico A sua habilidade B teve o tempo de recarga aumentado Ou seja, foi nerfado o tempo de recarga da habilidade B do Crew O dano da habilidade B foi nerfado nos primeiros níveis A taxa de cristal teve um pequeno buff de 50% para 80% Já o dano por pilha foi diminuído nos primeiros níveis E teve um pequeno aumento aí nos últimos níveis Uma pequena equilibrada aí nesse atributo dessa habilidade O roubo de vida por pilha foi bem nerfado E a taxa de cristal da cura teve um pequeno aumento Apenas de 35% para 40% A ultimate do Crew recebeu um nerf no tempo de recarga No dano e na duração de recarga E um buff na duração do retardo O hitbox foi aumentado para igualar aos efeitos Já na habilidade A do Lance ele teve um pequeno buff nos primeiros níveis E os últimos levels permaneceram praticamente iguais A taxa de arma dessa habilidade sofreu um pequeno nerf de 140% para 100% Já a habilidade B do Lance sofreu um pequeno nerf nos primeiros níveis E a taxa de arma foi nerfada Já Lorelay no seu bônus heróico teve o bônus de cristal nerfado Já a habilidade A da Lorelay teve o custo de energia buffado Ou seja, o custo de energia é maior Já o câncer dessa habilidade também foi buffado nos primeiros níveis E a demora do impacto recebeu um pequeno nerf O dano do impacto na taxa de cristal foi aumentado E a duração de atordoamento também sofreu um pequeno aumento O bônus de reforço não recebe redução na demora do impacto E a duração do atordoamento aumentou A habilidade B da Lorelay teve o custo de energia diminuído E a ultimate sofreu um nerf O custo de energia, a força de barreira aumentou E a duração da barreira também foi aumentada Ou seja, ela ficou um pouco mais cara com relação ao custo da energia Mas a força da barreira aumentou E ela também vai ser usada por um pouco mais de tempo Ou seja, sofreu uma pequena melhora aí essa habilidade A habilidade A da Malene na forma de luz e na forma sombria Teve custo de energia adicionados ao último nível A habilidade B da Malene na forma de luz Teve o tempo de recarga buffado E a ultimate da Malene Que permite a transformação da forma de luz para a forma sombria Teve o tempo de recarga modificado em alguns dos níveis Já o Finn na sua habilidade A Sofreu um buff nos primeiros níveis dessa habilidade A habilidade B sofreu um nerf no dano e na duração Já a ultimate do Finn teve o tempo de recarga buffado Já o Ren teve a velocidade de movimento reduzida O seu bônus heróico teve o dano ao longo do tempo buffado A taxa de cristal também buffada E a duração aumentada Ou seja, ele vai ter um dano maior ao longo do tempo Com taxa de cristal maior e por mais tempo Já que a duração foi aumentada A habilidade A do Ren teve o custo de energia diminuído O dano do impacto foi nerfado E a taxa de cristal do dano de impacto Também foi reduzida de 80% para 50% No entanto, o dano de explosão foi buffado A taxa de cristal do dano de explosão também foi buffado Já o alcance dessa habilidade Teve um pequeno nerf nos primeiros níveis dessa habilidade Ou seja, o custo de energia dessa habilidade aumentou No entanto, o dano no impacto ficou menor Mas o dano na explosão aumentou bastante Juntamente com a taxa de cristal desse dano Porém, o alcance teve uma pequena diminuída Já a ultimate do Ren teve um nerf no tempo de recarga O custo de energia também foi nerfado O dano no centro dessa habilidade foi buffado Sofreu um buff A taxa de cristal também foi buffada O dano nas bordas foi nerfado A taxa de cristal do dano das bordas também sofreu um pequeno nerf O retardo ficou o mesmo para todos os léveis da habilidade E a duração do retardo da ultimate do Ren Sofreu um pequeno aumento nos primeiros léveis E a duração do autor do aumento também sofreu um pequeno buff A Rona na sua habilidade Berserker's Fury Teve a taxa do ataque básico buffado E na sua habilidade Red Mist O reforço de saúde por segundo foi aumentado Também sofreu um buff essa habilidade Já o Silvernail na sua habilidade A Teve o tempo de recarga nerfado E na sua habilidade B a taxa de arma foi retirada Era 60% e passou a ser 0 Já a Sky recebeu um buff em alguns atributos da habilidade A Na taxa de arma do dano por segundo Na taxa de cristal E na taxa de arma do retardo Já a habilidade B da Sky recebeu um pequeno buff No último level dessa habilidade Já o bônus heróico do Taka sofreu um pequeno buff no dano E na taxa de arma Já na habilidade A da Varia O dano de impacto e a taxa de cristal foram nerfados E o dano do Chinelite e da taxa de cristal do Chinelite foram buffados Já a ultimate da Varia sofreu um pequeno nerf na distância de investida E por fim o Yates que sofreu um nerf nos primeiros níveis da sua habilidade A E um buff no tempo de recarga da sua habilidade B E agora vamos começar a falar dos itens Vários itens sofreram modificações nessa atualização Vamos começar pelo Alternating Current Não sei se é essa que pronuncia galera Não sei se eu vou pronunciar certo todos os itens Mas eu vou tentar O poder de cristal sofreu um nerf nesse item A velocidade de ataque sofreu um pequeno aumento E a taxa de cristal também diminuiu O Aedges teve o custo total aumentado para 2.200 Um aumento de 100 ouros A armadura desse item sofreu um pequeno buff E o escudo também um pequeno buff O Bonesal teve a perfuração de armadura aumentada de 20% para 25% Broken Myth teve um pequeno nerf no poder de cristal Coach Off Plates teve o custo total diminuído E a proteção de armadura foi diminuída também O Crustible não poderá ser usado enquanto o herói estiver atordoado Essa aí foi uma pequena modificação do Crustible O Fonten agora é criado a partir do Lifespring mais War Mail O custo total do Fonten diminuiu para 2.400 A armadura sofreu um pequeno buff A proteção de armadura no caso E a proteção de escudo um pequeno nerf A botinha Halcyon Chargers teve a velocidade de movimento buffada de 0.5 para 0.7 A botinha Journey Boots teve a velocidade de movimento também aumentada A Kinect Shield teve o custo total aumentado para 750 E a proteção de escudo diminuída para 55 O Metal Jacket teve o custo diminuído Ficou mais barato aí o Metal Jacket E a proteção de armadura foi aumentada O Poison Additive teve o custo total aumentado para 2.500 Ficou um pouquinho mais caro aí 250 ouro mais caro o Poison Additive O poder de arma também teve um pequeno aumento E a velocidade de ataque de 25 para 35% E o Pussy Wave com o custo total teve uma pequena reduzida aí De 2.700 para 2.500 de Gold E uma novidade, o passivo também finge 15% do dano de explosão por segundo Em inimigos próximos enquanto disponível E o Reflex Block não poderá ser usado enquanto o herói estiver atordoado E a barreira ativa aumentou de 100 a 400 para 100 a 600 E tivemos uma novidade, um item novo aí O Celestial Shroud Criado a partir do Kinect Shield Custo total de 2.200 E o escudo 95 O passivo dele consegue imunidade contra habilidades e efeitos negativos Fica desativado por 35 segundos Logo após blocar o dano de uma habilidade E o Shiver Steel O atributo ativo dele foi removido E a novidade Passivo ataques básicos aplicam um retardo de 35 a 20% Caso 35% no corpo a corpo e 20% longo alcance Por 1 segundo O custo total aumentou A saúde máxima também aumentou E a velocidade de ataque concedida por esse item diminuiu de 25% para 20% Slumbery Husk A Husk Criado a partir do Coach of Plates Mais Kinect Shield Algumas receitas de alguns itens acabam mudando Por causa que entrou um item novo O custo total teve uma diminuída A armadura teve um pequeno aumento E a proteção de escudo teve uma pequena redução Na verdade uma grande redução Que era de 90% para 50% Aoro O Criado A pessoa A história A filha A gente A pessoa A gente 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?